O presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou mais dois nomes que farão parte do seu governo a partir de janeiro. O deputado e médico ortopedista Luiz Henrique Mandetta, do DEM, foi confirmado como futuro ministro da saúde. O outro nome é Wagner Rosário, que na verdade seguirá no comando da Controladoria Geral da União. A destacar sobre esses dois nomes, sobre Wagner do Rosário, não foi uma surpresa em Brasília. Ele é bem avaliado internamente, tem o aval de Sérgio Moro. Um dos aspectos que pesaram foi a continuidade de uma série de auditorias que estão em andamento e, portanto, a troca da equipe poderia retardá-las, poderia atrasá-las. Seria um prejuízo à Controladoria Geral da União, que inclusive fiscaliza municípios, tem uma importância enorme. Ele tem também o respaldo dos militares, porque pouca gente sabia, mas ele tem graduação militar, inclusive formação pela Academia das Agulhas Negras. E mais uma excelente formação, ele é mestre em combate à corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Sobre Mandetta, apoiou Bolsonaro durante toda a campanha. Muita gente, inclusive em Brasília, já o chamava de ministro. Já era um nome ali mais do que cotado, favoritíssimo. Não tem mandato no ano que vem, porque decidiu não concorrer nas eleições desse ano. E aí friso, e vou passar a bola para o André Asa, é mais um nome do DEM. É o terceiro ministro em pastas importantes do DEM. Lembrando que o Onyx Lorenzoni é o chefe da Casa Civil. A Tereza Cristina assumirá a pasta da agricultura. O DEM, de cara, já é o parceiro preferencial desse governo, futuro governo Bolsonaro. Mas tem aí uma questão, e a gente segue nesse debate, o Rodrigo Maia quer ser presidente da Câmara. E ele é do DEM. E aí, vamos saber como é que fica essa relação com vocês. Carlos Andreasa, vamos lá. Silvio, eu vou dividir minha participação. Vou falar primeiro do Mandetta e aí, numa próxima rodada, a gente fala sobre a CGU. Eu não acho uma boa escolha, ou melhor dizendo, considerando as outras escolhas de ministros estratégicos do Jair Bolsonaro, o Mandetta fica abaixo da média. É uma escolha modesta, medíocre. Não estou dizendo que seja ruim. Sim, é um médico, portanto é um especialista na área de saúde. Foi secretário municipal de saúde em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É investigado, investigado pelo Ministério Público, por atividades naquela ocasião. Essa é outra questão, algo de que temos falado aqui com grande frequência, né? A régua do bolsonarismo, quando com os adversários implacáveis, né? É investigado, citado em delação, suspeito de Caixa 2. Não, não pode. Corta a cabeça. Quando é um deles, aí, como eu digo sempre aqui, o Estado de Direito, felizmente, se ergue. E aí, não, tem que ser investigado, tem que cumprir as etapas, o trâmite. Tudo bom. Como eu digo sempre, o mundo real educa. Sobre a questão do DEM, é isso, é mais um ministro do DEM, é o terceiro. Mas é menos do DEM e mais do Onyx Lorenzoni. Ele próprio, do DEM. É, curiosamente, o Onyx, histórico baixo clero e desprezado no próprio partido, longe de ter as melhores relações com a liderança do partido, especificamente com Rodrigo Maia, é ele quem vai colocando o seu DEM no partido e se cacifando. Esse DEM, portanto, é o DEM do Onyx, não do Rodrigo Maia. Não me parece, à toa, esse movimento e me parece haver um método aí da parte do Onyx, que eu digo aqui sempre, vou insistir, faz a sua transição de governo. Não sei se ele faz a transição de governo do Jair Bolsonaro, mas a transição de governo dele, Onyx, faz. E mexendo nessas peças, colocando o terceiro, contando com ele próprio, o terceiro ministro do DEM do Onyx no governo Bolsonaro, ele joga um jogo que obstrui um pouco a passagem futura do Rodrigo Maia. O projeto futuro do Rodrigo Maia é esse de disputar a presidência da Câmara. Os adversários podem usar e certamente usarão isso. Espera aí, o DEM já tem três ministérios, pode até vir a ter mais, ainda quer presidir a Câmara? Então é importante ter clareza sobre isso. Outro ponto importante, é mais uma escolha derivada de grupos de pressão, de bancadas temáticas da Câmara. Nesse caso, a bancada da saúde que existe. Foi igual, da mesma forma no caso da Tereza Cristina, ministra da Agricultura também, parte poderosa, influente de grupos de pressão. Na Câmara, o grupo do agro, muito forte, consagrou Tereza Cristina. Agora, o grupo de saída, portanto, um grupo corporativo, deixamos isso claro, consagra o novo ministro da Saúde, avaliza o novo ministro da Saúde. Isso é fazer política, não há nenhuma crítica nisso. Estou apenas deixando claro, o Jair Bolsonaro está fazendo política e agradando com essa escolha setores importantes do Congresso Nacional. Joel Pinheiro, queremos ouvi-lo. Pois é, o Mandê tem investigado numa licitação para um sistema de informatização da saúde lá de Campo Grande, né? Parece que teve milhões de reais pagos por serviços aí que não foram entregues. Algo que na campanha, como o André Aza disse, essa investigação existir, uma investigação como essa existir, era o bastante para demandar que a cabeça dele fosse cortada. Agora não, agora ele disse que conversou com o Bolsonaro, explicou tudo muito bem explicadinho, então o Bolsonaro não viu problema nenhum. Eu fui nas redes sociais do Bolsonaro para ver como estava sendo recebida essa nomeação e vi lá que, de fato, seguidores do Bolsonaro, muitos não estão se mostrando totalmente satisfeitos. Até dão um voto de confiança para o governo, mas fazem, digamos, apoio crítico, dizendo, olha, realmente esse não era a indicação que a gente esperava. Tinha o doutor, se não me engano, Henrique Prata, de Barretos, que era esperado ali no meio dos seguidores do Bolsonaro, como seria o nome mais ideologicamente, assim, que eles prefeririam e que acabou não sendo. Então, pelo menos, o que a gente está vendo agora é que o público que votou no Bolsonaro não está, no geral, reproduzindo um fanatismo absoluto, né? Tudo que o mito fizer está certo, não. Estão, inclusive, criticando essa escolha política. É assim, né? Uma coisa é verdade. Se, por um lado, a gente não está vendo um ministério de notáveis, como algumas cabeças muito otimistas especularam no passado, ou prometeram no passado, tem um outro bom nome, Paulo Guedes, Sérgio Moro, sem dúvida. Mas, de resto, não se trata de um ministério de notáveis também. E isso é verdade. O governo Bolsonaro, o futuro governo, não está praticando o toma lá, dá cá. A questão é, será que ele está fazendo só o toma lá? Ele atende aos interesses de grupo de pressão e não está cobrando nada em troca? E que grupos são esses? Quais os grupos que estão se unindo e que comandarão o Brasil no governo Bolsonaro? É isso que a gente tem que olhar aqui, numa nomeação como essa. E temos mais nomes. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, confirmou que Maurício Valeixo, superintendente da Polícia Federal no Paraná, será o novo diretor-geral da Polícia Federal. Valeixo atuou em algumas fases da Lava Jato e coordenou a operação de prisão do ex-presidente Lula. Foi na gestão dele que foi fechada a delação de Antônio Palocci. Preza, esse sim já era um nome pra lá, desesperado, né? Falamos, inclusive, sobre isso ontem e por aí vai. Então, Silvio, desculpa, não quero atrapalhar a pauta, mas eu queria falar do Wagner Rosário, o ministro da CGU, se você me permite. E depois eu falo do Valeixo. Pode ser? Claro, claro, vamos lá. Então tá, vamos lá. É que você dividiu o seu comentário, agora que eu entendi. Primeiro, o importante é que a controladoria geral da União se mantenha com o status de ministério. Essa é a manutenção mais importante em relação ao governo Temer. O nome é bom? É um ótimo nome, altamente qualificado, o Rosário. Mas o mais importante é que você tenha um órgão de fiscalização do poder executivo dentro deste poder com o status de ministério. É uma sinalização importante que já havia sido dada, bem da verdade, com a nomeação do Sérgio Moro para ministro da Justiça, um ministério que vai ter como principal eixo o combate à corrupção e ao crime organizado. Então, me parece uma boa escolha. Ele, Rosário, controlador-geral da União, ministro, teve uma interlocução muito boa com a Lava Jato. A Lava Jato reconhece ele como um parceiro. Ele foi chancelado, avalizado pelo Sérgio Moro e tem a seu favor, além de toda a formação acadêmica que você fez referência, Silvio, na abertura do programa, ele tem também essa formação militar, que é algo importante e que, para mim, é sempre um sinal de alto nível de preparação, porque os militares nas agulhas negras são formados em altíssimo nível. E aí, eu emendo no Valeixo, novo diretor-geral da Polícia Federal. A gente falou sobre ele ontem, que ele era cotado e o Sérgio Moro deixou claro que essa Polícia Federal será especialmente voltada, fala do Sérgio Moro, para a pauta do Ministério da Justiça, ao qual está subordinado, evidentemente. combate à corrupção e ao crime organizado. E aí, cabe falar que a Érica Marena, aquela delegada da Polícia Federal que deu nome à Operação Lava Jato, vai ter um cargo estratégico ligado ao Ministério da Justiça de interface com investigações internacionais, com o fluxo de dinheiro, de lavagem de dinheiro, Caixa 2. Esse esquema, a modalidade de investigação que a Lava Jato consagrou, é dentro do Poder Executivo, na mão de uma especialista nesse tipo de atividade. Então, vai se formando mesmo, sob o comando do Sérgio Moro, o Ministério da Justiça como nunca houve. Esse Ministério da Justiça com foco em investigação de movimento financeiro, portanto, corrupção e crime organizado, isso nunca houve. A corrupção, as coisas são ligadas, evidentemente, a corrupção a Lava Jato sempre soube rastrear muito bem. A fronha, se enfronhar no crime organizado, e é evidente que a corrupção é associada a isso, é que é um desafio novo. Enfrentar, especificamente aqui no caso do Rio, mas é influência nacional, porque tem a ver com tráfico de armas, eventualmente com tráfico de drogas, o jogo do bicho, as milícias, as grandes organizações multinacionais, o PCC hoje em dia é uma multinacional, talvez seja, sem sacanagem, desculpe a expressão, a principal multinacional brasileira. Então, esse, para mim, é o principal desafio desse Ministério da Justiça, e ele se conforma muito bem para isso, tenho muita curiosidade e insisto que terá limitações o Sérgio Moro se não conseguir aprovar uma legislação específica, para isso precisa do Congresso. Vai lá, Joel, então, falando sobre a nomeação do Valeixo. O Sérgio Moro continua dando mostras que vai levar adiante o brilhante trabalho que a Lava Jato fez. O Moro e a equipe dele são bons em rastrear o dinheiro, é gente especialista nisso, e quando era preciso fazer isso, jogavam para o Moro, ele ia atrás do dinheiro e descobriu, desacobertou os maiores esquemas de corrupção aqui, que a gente conhece até hoje, e acho que no governo federal vão conseguir fazer mais, como a Andreasa disse, o desafio é dar o passo seguinte. Qual o passo seguinte? Crime organizado, armas, drogas, que também movimentam potencialmente bilhões de reais, a gente não sabe direito, e que vão envolver, mexer com muitos interesses, alguns de fachadas legais na economia brasileira. E a gente vai descobrir quem serão os grupos que vão passar a protestar contra esse trabalho, para ter alguma ideia de quais os interesses que estarão sendo atrapalhados por um trabalho de justiça. E como eu venho dizendo, o combate à corrupção é a coisa que funcionou no Brasil nos últimos anos. Ele teve alguns efeitos que eu considero até politicamente perigosos, como essa demonização da política como um todo, uma demonização às vezes até da atividade política, mas por outro lado, ele está permitindo a gente conhecer e ter consciência da magnitude, da vastidão dos esquemas de corrupção que dominaram o Brasil, e que lembremos, não estavam só a serviço, não estavam indo só para o bolso de um ou outro político, ou para o triplex, ou para o sítio do Lula. Essas eram as migalhas que caíam para fora da mesa. O grosso era um escândalo de corrupção, esquemas de corrupção, tendo em vistas a perpetuar projetos de poder, em âmbito federal, do PT, e em âmbitos mais locais de muitos partidos e muitas organizações. Sérgio Moro, lá em cima, já deu mostras, como a gente comentou ontem, de que não está fazendo serviço de Bolsonaro coisa nenhuma, está encarando esse ministério como oportunidade de fazer um serviço ao Brasil e de institucionalizar um combate à corrupção na esfera federal do Estado brasileiro, e vamos ver se consegue levar isso adiante. Sem dúvida, o primeiro passo, um pacote de leis que permita a justiça, que permita a polícia combater, perseguir, investigar e punir os corruptos. Muito bem. Seguindo, aliás, André, só fazer um adendo ao teu comentário sobre a delegada Érica Amarena, ela tem especialidade nessa área internacional. Durante a Lava Jato, chegou a viajar para a Suíça e por aí vai, para rastrear o dinheiro. Ela está na origem da descoberta desse rastro do dinheiro. Aliás, não só na Lava Jato, ela tem participação no Banestado também. Quando foi investigado o caso do Banestado, ela também teve atuação nesse sentido. Diga. Tem, e tem um episódio, a gente tem que registrar negativo relativamente a ela. Ela não é responsável pelo fato, mas ela comandou a operação Ouvidos Moucos, que resultou, entre outras, na prisão do então reitor Luiz Cancelier da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi uma prisão muito controvérsia, eu comentei isso na época. A meu ver, é uma prisão ilegal, não havia nada contra o sujeito. Nunca houve depois, nunca se provou que ele houvesse participado do esquema criminoso e se beneficiado do esquema criminoso que supostamente havia na universidade, desvio de verbas. E em função da humilhação causada pela prisão e, portanto, por ter perdido a sua posição importante no meio acadêmico, o sujeito, o cancelier, o reitor, se suicidou. Então, é uma história trágica, mas que precisa ser registrada porque é uma parte pouco comentada, mas aqui nesse programa a gente fala, sobretudo, dos excessos dessa cultura do denuncismo e de se prender as pessoas sem provas, sem a devida investigação, sem o devido processo legal, eventualmente resultando em desgraças como essa.